Quando um programa como esse, Ciência Sem Fronteira, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil, isso quer dizer que o Brasil já tem maioridade na ciência, professor? Eu acho, Zé Roberto, é fantástico, porque eu acho que se o Santos Dumont tivesse nascido, por exemplo, num país rico do norte, o mundo inteiro reconheceria que ele foi o pioneiro. Talvez, na época, se tivesse internet, ninguém teria disputado com ele a primazia de ter desenvolvido o primeiro objeto voador, que foi o pai da aviação. Então, nós temos talentos e contribuições científicas muito importantes ao longo da história. Na medicina, na engenharia, na matemática, o Brasil tem talentos muito importantes. O que nós queremos hoje, o que é que acontece? Eu senti isso, eu tive com a Presidenta Dilma na Assembleia Geral da ONU. A gente sentiu ali, a primeira mulher que abriu, em 66 anos da história da ONU, a conferência. O respeito que o mundo hoje tem pelo Brasil. O Brasil não é mais parte dos problemas do mundo. O Brasil hoje é uma parte da solução. Nós arrumamos a nossa casa. Nós somos um país que, como eu disse, é o quarto país com mais reservas cambiais em toda a economia mundial. Da crise de 2008 para cá, nós fomos precavidos. Nós aumentamos em 150 bilhões de dólares as nossas reservas. Da crise de 2008 para cá, quando a maioria dos países envolvidos, Estados Unidos, toda a União Europeia, Japão, aumentaram fortemente o seu endividamento, alguns países dobraram a dívida pública em cinco anos, nós reduzimos a nossa dívida pública. Nós fizemos superávit primário. O governo fez um esforço fiscal importante. Por isso, mantivemos durante todos esses 12 anos, especialmente nos últimos oito anos, a inflação dentro do regime de metas. Um compromisso muito grande com a estabilidade. Nós somos um país que não tem guerra com nenhum vizinho há 140 anos, no mundo em conflito. Nós somos um país de cultura de paz. E um país que, com a distribuição de renda, criou um mercado interno muito forte. Esse é o diferencial do Brasil. O mercado, nós podemos crescer para dentro. Um país que tem um bônus demográfico. Poucos países têm mais gente trabalhando do que gente inativa. Então, por tudo isso, o país hoje é um grande interesse econômico. Nós tivemos, nos últimos 12 meses, 62 bilhões de dólares de investimentos no país. O que nós estamos mudando? Quem é que vem para o Brasil não é só montar uma fábrica, não. Vai ter que trazer engenharia, vai ter que trazer centro de pesquisa e desenvolvimento. E nós estamos exigindo isso no setor automotivo, na área de tecnologia de informação, de tablets, em vários outros setores de economia, atraindo IBM, a Siemens, a GE, que são empresas centenárias que estão no Brasil há quase um século. Nunca tiveram um centro de pesquisa. Agora tem. Então, nós vamos mudar a atitude, porque é com ciência, com tecnologia, que nós vamos preparar o Brasil para a sociedade do conhecimento. E há um grande interesse no Brasil hoje, um grande respeito. E o país tem um prestígio que eu não vi em nenhum momento da história da minha vida.